E a parte final de todo esse processo, agora são duas técnicas essenciais de nitidez que eu gostaria de finalizar mostrando para vocês, que são indispensáveis e praticamente estão presentes em todos os meus trabalhos, porque eu acredito que seja uma das duas técnicas melhores de tudo que a gente já viu anteriormente nos vídeos, mas aplicada sobre uma imagem como essa, você vai perceber que ela vai dar um ganho muito grande, principalmente na textura da pele, que acabou suavizando em alguns pontos excessivamente, e principalmente no acabamento geral, que são duas técnicas muito simples de ser utilizadas. A primeira delas é a gente repetir aquele processo de alta e baixa frequência, que eu já expliquei para vocês como funciona, então vocês vão fletar o arquivo, vai gerar uma camada nova, essa camada nova vai ser resultado de tudo que você selecionou, então seleciona tudo, comand e alt e, e chama isso de alta frequência, e aí você duplica essa camada e chama de baixo, de baixa frequência. A baixa frequência você vai fazer o que mesmo? Você desfoca, né, para você perder a textura, então você vem em blur, gaussian blur, desfoca aqui no mesmo valor, em 10, para tirar aquela textura, e a alta frequência, você vai selecionar essa camada e vai usar aquele carinha que é o image, apply image, né, e vai fazer essa cálculo matemático de subtrair da alta frequência, a baixa frequência, em modo subtração, só que lembra, no passo anterior a gente usou o valor de escala de 2, que ele quebra em 50%, é como se ele pegasse toda a textura e colocasse em 50%, aqui ele vai pôr em escala de 1 para 128, ou seja, olha o quanto vem mais textura para a imagem como um todo. Como nesse caso é somente isso que eu quero, eu só quero a alta frequência, porque eu só quero essa textura para aplicar sobre a pele, eu vou jogar a baixa frequência fora, e com a alta frequência eu vou trocar o blend para a soft light. Olha que interessante, quando eu faço isso, olha a textura da pele quando ela volta. Uma vez que eu fiz isso, eu posso simplesmente aplicar essa textura na região que mais me interessar. E aí eu vou fazer uma máscara, e com a máscara pronta eu vou vir aqui no menu superior, select, color range, e com a opção de color range eu vou pegar aqui na opção automática do Photoshop que existe skin tones, ou seja, tons de pele. Uma vez que eu vou aumentando a tolerância, né, ou seja, vou aumentando a tolerância do skin tones, deixa eu pegar aqui novamente, select, color range, desculpa, ele precisa estar em uma imagem flat para fazer esse ajuste, né, para ele reconhecer os pixels, para ele reconhecer de fato onde são os tons de pele, então eu vou fletar novamente aqui, vou selecionar essa camada, select, color range, vou pegar aqui skin tones, e ele vai pegar lá a tolerância somente dos tons de pele. Uma vez que eu fiz isso, eu vou carregar essa seleção, e vou pintar essa seleção naquela camada de alta frequência que eu acabei de gerar para vocês. Olha que interessante, eu gerei uma camada de alta e baixa frequência, e eu joguei fora, quem? A baixa frequência para preparar e segurar somente a textura na região onde eu queria. Com a região da pele selecionada, ó, eu vou pintar aqui com aquela cor preta, com a cor preta, ele acabou de criar uma máscara inteligente para mim no tom de pele. E olha que interessante o antes e depois, agora eu tenho aqui um ajuste de alta frequência, que devolve para a minha pele, ó, aquela textura que eu acabei perdendo anteriormente. Olha como a imagem ela salta, como a imagem ela fica nítida na tela. Eu vou abaixar a opacidade aqui para em torno de 70, 75, e este é um ajuste de alta frequência, onde a gente quebra na metade do ajuste somente para preparar e recuperar uma textura que originalmente acabou sendo defasada durante o processo digital. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.